Ah ah ah, que omelhing É um beijo, é um beijo É um beijo, é um beijo Ooooooh E o B1, tá aí? Uuuuh Uuuuh Não, tá aí? Vamos botar lá Boa, boa Boa, boa Boa, boa 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 o 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